De maneira bastante lateral a palavra usada hoje e muito limitada, porque a ideia inicial da União é permitir que apenas 20% da dívida seja abatida com esses ativos, não importando o valor que o Estado tenha aí em sua posse. E há, Joanita, estudos e avaliações, uma delas apresentada, que tem sido levada pelo deputado da oposição, professor Clayton, que foi o primeiro a falar de federalização aqui na Assembleia de Minas, que não por acaso foi a Brasília hoje, esteve lá convidado por Rodrigo Pacheco, de que Semig, Codemig e Copasa, só essas três empresas, Joanita, poderiam, elas teriam avaliações de mercado hoje que poderiam ser suficientes para alcançar até 50% da dívida do Estado com a União. Heitor, vou te interromper só um pouquinho, porque o jornal agora vai parar de ser transmitido aqui pela TV, você que quiser continuar acompanhando a gente tem que correr lá no YouTube, porque agora a gente vai passar para a transmissão lá no plenário de uma reunião especial em homenagem aos 50 anos da SEASA Minas Gerais, ok? Aqui a gente volta então, continuamos com o Heitor. Excelentíssimo senhor secretário de Estado, adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Ricardo Albanês. Senhora Vice-Presidente da Associação Comercial da SEASA Minas Gerais, Carina Gonçalves Campos. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pela Bombeira Instrumental Orquestra Show Bios, sob a coordenação do subtenente Santana. Bombeira Instrumental Orquestra Show Bios, Bombeira Instrumental Orquestra Show Bios, Bombeira Instrumental Orquestra Show Bios在� Traıma Contra Ballas. Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Deputado Mauro Tramonte, Luiz Antônio de Paiva, secretário de Agricultura de Araguari, Antônio Carlos de Moraes, diretor-geral do IMA. Agradecemos também todos os convidados que acompanham essa solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo sobre os 50 anos da Seasa Minas. Olá, meu nome é Seasa Minas. Pode ser que esta seja a primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente, mas eu tenho certeza que você já me conhece. Quando você, almoçando em um restaurante, faz compras no supermercado ou pede uma refeição pelo aplicativo, eu estou presente, garantindo que você tenha acesso aos alimentos mais frescos e com a melhor qualidade possível. Desde 1974, evoluí muito. Hoje, espalhada por todo o estado de Minas Gerais, tenho orgulho em dizer que sou uma peça fundamental na formação de preços e na política de segurança alimentar. Além do comércio de hortigrangeiros, promovo atividades sociais como o Prodau Banco de Alimentos, que evita o desperdício e beneficia milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. Minha diversidade econômica me tornou um dos mercados atacadistas mais importantes do Brasil. Aqui, além de alimentos, você encontra uma variedade de produtos e serviços essenciais. Com uma equipe dedicada, conecto produtores e compradores, proporcionando toda a infraestrutura necessária para o abastecimento alimentar. Celebro meus 50 anos de história com orgulho e gratidão a todos que fizeram parte dela. Obrigada por acreditar no meu propósito de alimentar Minas Gerais e o Brasil com qualidade e responsabilidade. Ceasa Minas. 50 anos alimentando vidas, alimentando histórias. Vamos juntos pelos próximos 50 anos. Convidamos para compor a mesa o deputado Mauro Tramonte. Convidamos para a mesa a senhora delegada de polícia Mariana Schlemper, representando a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Obrigada. 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 Com a palavra o deputado Raul Belém, presidente da Comissão de Agropecuária e Agropecuária, Agroindústria, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês nessa singela homenagem que a Assembleia de Minas faz ao nosso Ceasa Minas, essa empresa que é tão importante para o povo mineiro. e nós não podíamos, de maneira alguma, deixar de homenagear, em nome do povo de Minas Gerais, que aqui representamos com os meus colegas, essa empresa que tem feito esse grande trabalho ao longo de tantos anos com essa imensa responsabilidade que é alimentar o nosso povo. Isso não é uma tarefa simples. E, às vezes, nós não paramos para pensar quantas pessoas estão envolvidas nesse processo todo. Se a gente parar para pensar do nosso início do dia até o momento de agora, quantos produtos chegou até nós que foram passados ali no Ceasa. Então, essa é, assim, uma coisa a se pensar, para que nós possamos valorizar o nosso Ceasa pelos próximos 50, 100, e eu tenho certeza que é eterno o Ceasa Minas. Eu quero cumprimentar aqui o meu amigo que está presidindo essa solenidade, que é o primeiro secretário da Casa, o deputado Antônio Carlos Arantes, esse companheiro combativo que está ao nosso lado aqui na defesa do agronegócio, sempre com boas propostas, sempre trabalhando e batalhando pelo produtor rural de Minas Gerais. É uma satisfação fazer parte, com vossa excelência, desse parlamento, deputado Antônio Carlos Arantes. Quero cumprimentar o nosso amigo, deputado Mauro Tramonte, grande companheiro, grande comunicador, excelente deputado, e que nós temos a honra de tê-lo ombriando aí e lutando pelo povo de Minas Gerais. Quero cumprimentar o nosso secretário adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o João Ricardo Albanês, conhecido por todos como doutor Albanês, e parabenizar, Albanês, pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo na Secretaria de Agricultura, que meu pai teve a honra de poder ser secretário de Agricultura de Minas Gerais, e hoje nós temos um grande secretário que está na pasta, que é o secretário Tales, e podemos dizer assim que vocês têm sido brilhantes, têm sido incansáveis, e têm, com todas as dificuldades de orçamento que a gente sabe que vive o Estado, especialmente a pasta da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas nós temos homens e mulheres guerreiras ali que têm feito toda a diferença. Hoje mesmo participamos de um seminário, os gestores de agropecuária do nosso Estado, e nós vimos a quantidade e a imensidão de projetos que o Estado tem desenvolvido, com os produtores rurais de todo o nosso Estado. Quero aqui cumprimentar a vice-presidente da Associação Comercial do SEASA, a senhora Karina Gonçalves Campos, que antes de nós compormos a mesa aqui, ela me falou que existem 700 empresários, comerciantes, que compõem essa associação. É uma escala de grandeza que nós não imaginamos, não é, gente? Então, assim, parabéns aí por esse excelente trabalho, e por essa organização, que não é fácil organizar tanta grandiosidade. Cumprimentar a senhora delegada de polícia, doutora Mariana, que representa aqui a nossa querida Polícia Civil de Minas Gerais. Quero cumprimentar a nossa banda Bios, que sempre presente, sempre abrilhentando os eventos aqui na Assembleia, ou onde vocês estão tocando e fazendo parte. Muito obrigado, de coração, a essa família Corpo de Bombeiros, pela oportunidade de te abrilhantar neste evento. Quero cumprimentar aqui, por fim, e na sua pessoa, presidente Luciano, cumprimentar a todos que fazem parte da SEASA Minas, e te parabenizar pelo trabalho à frente do SEASA, dizer que nós sabemos da sua competência, da sua sensibilidade, sabemos do carinho e do amor que você tem por aquele lugar, que é composto de pessoas, de gente. O SEASA, fervilha, o SEASA é um lugar que a gente vai, a gente fica encantado com aquele movimento, com as transações que acontecem. Então, para gerir isso tudo, é preciso uma grande habilidade, uma capacidade, que Deus continue te abençoando. Contem conosco, contem com a Assembleia de Minas, com o presidente Tadeu Martins Leite, e com o nosso trabalho também na presidência da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia de Minas. Com muita alegria e satisfação, homenageamos hoje aqui nesta casa, os 50 anos da SEASA Minas, que é realmente um importante centro de abastecimento, não apenas para Minas Gerais, mas também para outras regiões atendidas por suas unidades. Com uma trajetória que começou em 1974, acredito que a lei foi de 1971, mas as atividades começaram em 1974, e uma expansão significativa ao longo dos anos, a SEASA Minas se tornou fundamental para a economia do Estado e para o fornecimento de alimentos para milhões de pessoas. E aqui eu faço um adentro aqui, conversando com o presidente, outro fato também que me surpreendeu bastante, é que se o SEASA fosse um município, seria o décimo município em arrecadação, em faturamento, e 853 municípios, o SEASA seria o décimo município. Essa é a importância do SEASA. Sua capacidade de gerar empregos diretos, atender a milhares de clientes e conectar produtores rurais e compradores em diversas cidades, demonstra sua relevância no setor agrícola e no abastecimento alimentar. A comercialização de milhões de toneladas de produtos, especialmente a partir da unidade de contagem, destaca a importância logística e estratégica dessa localidade dentro da estrutura da SEASA Minas. Esses números reforçam a relevância do agronegócio, não apenas para a economia mineira, mas também para a segurança alimentar de uma vasta população. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar mais uma vez o presidente da SEASA Minas, Luciano José de Oliveira, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo, abrindo caminhos e fazendo continuar a verdade nas palavras do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Foi muito importante para nós o exemplo que começamos a dar, principalmente na produção dos produtos agrícolas. nos lançamos a criar centros de comercialização que começaram a dar aos produtores brasileiros a coragem para investir. Quero também dar os parabéns a todos os pequenos atacadistas, pequenos varejistas e a todos os operadores de mercado que a cada dia, durante esses 50 anos, garantiram o abastecimento e a segurança alimentar do nosso povo. Parabéns, SEASA Minas, que Deus continue abençoando todos que fazem parte dessa grande empresa. Eu quero aqui também cumprimentar carinhosamente o secretário de Agricultura da minha cidade natal de Araguari, o Paiva, que nos dá a honra da sua presença aqui também, cumprimentar meus amigos Márcio, Geraldina, que também, juntamente com o seu saudoso pai, fez parte da história do SEASA de Minas Gerais. Eu tenho certeza que muitos aqui fazem parte, fizeram parte, e o SEASA, de fato, nos encanta. Eu falava com o presidente Luciano, eu, bem pequeno ainda, na época que meu pai foi secretário de Agricultura, eu lembro do entusiasmo dele chegando em Araguari, na nossa fazenda, com algumas latas da sopa do SEASA, que é aquela sopa que fazia o processo de desidratação, é Vita Sopa, isso aí, é o Banês, Vita Sopa. E aí, assim, a gente tinha uma ideia de ir no SEASA, no SEASA de Uberlândia, e via a quantidade de alimentos, falava assim, gente, deve sobrar coisa demais, e coisa que talvez é jogada fora, não aproveita. E aquilo ali me encantou de uma maneira que eu nunca esqueci. Ali, aquela sopa em pó, eu soube que chegava a milhares de pessoas aí por todo o Estado de Minas Gerais, hoje o SEASA continua fazendo esse trabalho, não com a sopa, mas com os alimentos in natura, fazendo chegar até a população que precisa, a população mais carente, fazendo essa parte social tão importante, que é matar a fome das pessoas. e nós queremos aqui colocar à disposição, presidente, através das nossas emendas parlamentares, do que for preciso, se a ideia for, quem sabe, um dia voltar a sopa ou algum produto, lá nós queremos estar apoiando com equipamentos, com maquinários, dando estrutura para que o nome SEASA possa chegar ainda mais longe e possa ser ainda mais conhecido conhecido, porque a importância nós sabemos que é inequívoca, é grandiosa. Então, que Deus abençoe a todos e uma honra muito grande por estar nesse momento aqui, podendo fazer essa justa homenagem a esse gigante que é o SEASA Minas. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 O deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite e o deputado Raul Belém farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao diretor-presidente da SEASA Minas, Sr. Luciano José de Oliveira. Solicitamos que se posicione no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Em 28 de fevereiro de 1974 era inaugurada em contagem a instituição que iria revolucionar o setor de hortigrangeiros no estado de Minas Gerais. As centrais de abastecimento de Minas Gerais, SEASA Minas. Surgia então um novo modelo de abastecimento que aproximou o produtor rural do comprador, contribuindo para a organização do mercado e a formação de sólidas cadeias produtivas. Hoje, considerada o entreposto mais diversificado da América do Sul, a SEASA Minas gera 24 mil empregos diretos e distribui anualmente mais de 2,3 milhões de toneladas de produtos, garantindo assim a segurança alimentar das famílias mineiras. Por sua incontestável importância para o abastecimento de nosso estado, a SEASA Minas recebe, no aniversário de 50 anos de sua fundação, merecida homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Belo Horizonte, 11 de abril de 2024, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. A SEASA Minas Ouviremos agora o diretor-presidente da SEASA Minas, senhor Luciano José de Oliveira. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes, secretário aqui da Assembleia, representando nessa solenidade o presidente Tadeu e fazer uma referência ao nobre deputado, que é um árduo defensor da agricultura, dos agricultores, dos comerciantes, de longa data, representa dignamente aqui no parlamento com muita altivez. Parabéns e obrigado, deputado. Ao deputado Raul Belém, pela gentileza, apreço, consideração que teve em nos proporcionar esse momento único nesses 50 anos do SEASA, que com certeza vão ficar marcantes. Obrigado, deputado. Meu amigo, deputado Mauro Tramonte. Mauro Tramonte, eu conheci o deputado há alguns anos, não vou falar quantos, há alguns anos, e numa relação comercial e ficamos amigos. O deputado Mauro Tramonte é uma pessoa que tem uma inserção enorme em Minas Gerais, no Brasil e até no mundo com as redes sociais e internet hoje e leva sempre o nome do parlamento, o nome da comunicação, da firmeza com que defende os interesses dos mineiros. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Albanês. Albanês, conheci o Albanês quando assumi a presidência do SEASA. Rapidamente tivemos uma identidade muito comum e tornamos amigos. Albanês, me ajudou muito no meu início lá da minha gestão no SEASA, que vão se completar três anos. Sempre com a palavra equilibrada, ele conhecedor profundo que é dos problemas que o SEASA encontra, que é como já foi dito aqui, uma grande cidade, onde tem uma multiplicidade de problemas. O Albanês era sempre a quem eu recorria para poder me dar um conselho e muitas das vezes, até em momentos até de desespero, ele me acalentou muito, falou, calma, calma, isso é si mesmo. E hoje, graças a Deus, eu enfrento todos os problemas que tem lá com bastante serenidade. E te agradeço muito, Albanês, pelos sábios ensinamentos e palavras que você me proporcionou desde que eu te conheci. Obrigado. e leve também esse apreço do SEASA ao nosso secretário Tales. O Tales é um inveterado pelo SEASA, gosta do SEASA, iniciou a vida profissional dele no SEASA, ele já, por ocasião das comemorações dos 50 anos lá no SEASA, ele, a verdade é o seguinte, ele falou tanto que eu até quase nem tive que falar de tanto que ele gosta. E o SEASA, o Raul bem disse aqui, o SEASA é contagiante. O SEASA, a gente tem lá uma vida muito árdua, tanto seja por parte dos comerciantes, dos agricultores, dos carregadores, de toda aquela comunidade que lá transita, mas a gente cria um amor imaginável por aquilo ali. Então, leve o nosso abraço ao Tales também. A Karina, a Karina, vice-presidente e futura presidente da Associação Comercial, do SEASA. É outra também que eu quero agradecer, Karina. Você, como representante lá daqueles 800 comerciantes que tem lá, lojistas, e que fazem esse comércio pujante do SEASA no dia a dia, porque, sem vocês para comprar lá, que seria dos produtores, sobretudo dos pequenos produtores. Então, vocês fazem aquela máquina funcionar perfeitamente, levando produtos de qualidade, e eu tenho certeza, com muito amor e dedicação. Leve o meu abraço ao Noé, que é o presidente, e outro amigo que eu fiz ao longo dessa minha trajetória no SEASA. Muito obrigado pela sua presença. A delegada Mariana, que está lá no SEASA há pouco tempo, e eu tenho certeza, assumiu o posto lá há pouco tempo, e eu tenho certeza que já tomou um gosto imenso pelo SEASA, ela que está lá no dia a dia, cuidando da nossa segurança com muita altivez. Obrigado pela sua presença. Agora estou sem graça. O Mauro olhou o meu discurso ali, falou assim, pô, mas isso tudo aqui, Luciano? Eu falei, Mauro, mas é porque a minha vista está ruim, eu peguei uma depoleta bem grande. Hoje celebramos o plantio de uma semente. No dia 28 de fevereiro de 1974, entrava em operação, naquele dia, a SEASA Minas, uma empresa que, tal como uma semente plantada em terra fértil, geraria inúmeros frutos para a sociedade. Frutos que podem ser vistos na face de cada trabalhador da SEASA Minas, naquela sensação do dever cumprido de cada um ao fim de uma jornada de trabalho. Frutos que podem ser notados na alegria de um pai ou de uma mãe que tem a oportunidade de levar comida para os filhos após um exaustivo dia de labuta. Para nós, da SEASA Minas, poderia haver algo mais gratificante? Ao longo de cinco décadas, têm sido inúmeras as vidas transformadas de produtores, comerciantes, de carregadores, de funcionários da central de abastecimento e de tantas outras pessoas. A ideia das centrais de abastecimento no Brasil remonta aos anos de 50, mas foi a partir dos anos 60 que a implantação dos entrepostos ganhou fôlego no país. Quando o entreposto de contagem entrou em operação, o mercado de hortigrangeiros vivia graves problemas e um desses era a ausência de um sistema organizado de formação de preços, o que deixava principalmente o pequeno produtor à mercê da especulação e de intermediários. Nesse contexto, cabe lembrarmos do trabalho crucial de um mineiro que saiu do município de Bambuí para ganhar o respeito do Brasil e do mundo, o nosso saudoso Alisson Paulinelli. Seja como secretário de Agricultura ou como ministro, Paulinelli foi o responsável pelo início de uma verdadeira revolução agrícola no Brasil. De um país que importava 30% dos alimentos que consumia, o Brasil se transformaria hoje, como é hoje, em celeiro do mundo. Mas, abastecimento alimentar não se faz apenas com o aumento da produção, também é necessário organizar a comercialização, ou seja, pensar para fora da lavoura. Esse foi o papel que desde então tem ficado a cargo da SEASA Minas e de tantas outras várias centrais de abastecimento pelo Brasil. Quando falamos em sistema água alimentar de abastecimento, estamos nos referindo a um contingente de pessoas, do campo ao consumidor, todos empenhados em fazer o alimento chegar às nossas mesas. Assim sendo, a implantação da SEASA representou uma grande conquista. Os novos entrepostos reorganizaram o abastecimento nacional, fornecendo as bases para a formação de preços e novas condições de comercialização. Ao celebrarmos os 50 anos da SEASA Minas, é comum muitos se perguntarem como podemos medir esse legado. É importante destacar alguns números que aqui já foram ditos. A SEASA foi inaugurada com 16 pavilhões e um MLP. Atualmente, nós contamos com 43 pavilhões. Estamos presentes nas cidades de Uberlândia, Juiz de Fora, Valadares, Barbacena, Caratinga, cidades estratégicas para o escoamento das mercadorias. Em toda Minas Gerais, são gerados nas nossas unidades 20 mil postos de trabalhos diretos. Os seis entrepostos possuem quase 24 mil produtores rurais cadastrados. Recebemos mercadorias de 2 mil municípios fornecedores e enviamos produtos para 880 cidades compradoras. No dia a dia, mais de 70 mil veículos trafegam em nossas unidades. 12 milhões de pessoas são abastecidas pelos produtos comercializados em nossos entrepostos. Comercializam em nossos seis entrepostos quase 800 empresas. Em 2023, foram comercializados ao todo 2,3 milhões de toneladas de produtos, o que movimentou mais de 10 bilhões de reais em valor comercializado. Se no início do entreposto de contágio o comércio se concentrava no segmento de hortigrangeiros, hoje somos a SEASA mais diversificada da América do Sul. Além de hortifruti, são comercializados cereais, produtos industrializados, alimentícios e insumos agrícolas. O público tem ainda à disposição serviços de apoio, como correios, agência bancária, delegacia de polícia civil, militar, corpo de bombeiro, restaurante, lanchonete, clínica odontológica, ou seja, é uma verdadeira cidade. Somos hoje uma empresa vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. E, como tal, temos o compromisso cada vez maior de integrar o pequeno produtor no sistema de abastecimento. Para se ter uma ideia, nos nossos mercados livres do produtor, os chamados MLPs, temos aproximadamente 4 mil agricultores em atividade. É algo que muito nos orgulha e saber que, desse total desses produtores, cerca de 70% pertencem à agricultura familiar. alinhados às políticas públicas do governo federal, também procuramos colaborar com o combate ao desperdício e à fome em nosso país. Um projeto que ilustra bem esse compromisso é o nosso PRODAL, é o Banco de Alimentos que já foi citado aqui pelo Raul. É uma iniciativa que permite o aproveitamento de frutas e hortaliças não comercializadas, mas próprias para o consumo. Esses produtos são selecionados, higienizados e distribuídos para 125 instituições filantrópicas cadastradas, beneficiando mais de 12 mil pessoas por semana. O PRODAL também atua em rede com 16 outros bancos de alimentos da região metropolitana, doando e recebendo doações. O diálogo entre a CEASA Minas e seus diversos públicos é realizado junto a importantes associações, já ditas aqui, a CCASA, a APSENG, a Associação dos Supermercados, o Sintramove, o Sindicato dos Carregadores, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e muitas instituições nessa caminhada de vitórias, mas também de desafios constantes. Para encerrar, gostaria de lembrar a uma declaração de Alisson Paulinelli, que dizia, sou um inveterado sonhador que está sempre procurando desenvolver a agricultura brasileira. Inspirados por ele, nós da CEASA Minas também queremos continuar contribuindo sonhos em prol da alimentação da nossa gente. muito obrigado a todos e viva o CEASA! com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Excelentíssimo, senhor presidente, diretor-presidente das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, CEASA Minas, Luciano José de Oviveira. Cumprimentar também, cumprimentar também, esse meu amigo, grande parceiro, defensor do agro também, defensor dos nossos produtores, deputado Raul Belém, que é presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia, e é o autor do requerimento que deu origem a esta tão importante homenagem. recebendo o senhor secretário, adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Ricardo Albanês, aqui representando o nosso secretário, Itália Almeida. Cumprimentar também, o Antônio Carlos, meu xará, diretor do IMA, está aqui conosco também. A senhora, vice-presidente da Associação Comercial da CEASA, Minas, Carina Gonçalves Campos, meu amigo, grande parceiro também, defensor também, principalmente da gastronomia, e sem o CEASA não tem gastronomia, não é, o deputado Mauro Tramonte, esse comunicador também, exemplar. Gostaria de cumprimentar também a senhora, a doutora, a delegada de polícia, Mariana Schropper, esse nome é diferente, representando a Polícia Civil de Minas Gerais, aqui a nossa querida amiga, doutora Letícia Gamboge, queria cumprimentar também toda, o pessoal aí do Corpo de Bombeiros, sinal que vão ter música boa aí, a orquestra do Corpo de Bombeiros é muito especial para todos nós. Cumprimentar também todas as lideranças, todas as autoridades, assessores, aqui presentes, os amigos, Marcio Cacau, grande parceiro e amigo também, na sua pessoa, cumprimentar vários amigos. poder estar aqui com vocês, o Luciano, comemorando os 50 anos, é muito importante para nós, e cumprimentar pelo seu trabalho lá também, com toda a diretoria. Eu falo que o brasileiro, não é só o brasileiro, é o mundo inteiro, o pessoal gosta de shopping, vai para o shopping, fica tudo feliz, as mulheres não se falam, não é, Raul? Eu vou falar para vocês, tem dois lugares que eu não troco, quero ir para a shopping, eu gosto de ir para o Ceasa, principalmente para o MLP, e para o Mercado Central. Não tem a nossa cara, o da roça, o produtor rural, e eu falo que ali é o lugar mais abençoado, por Deus, que eu já vi. Porque ali, o produto vem do campo, vem das mãos calejadas dos nossos produtores sofridos, que da porteira para dentro, ele é bom para produzir, não é, Cacau? Mas da porteira para fora, precisa do transportador, precisa do comerciante, que é a pessoa que adquire. Muitas vezes ele mesmo, da porteira para fora também, ele consegue, vai até para o MLP, ou seja, e leva comida para milhares de pessoas, para milhões de pessoas no Estado, e no Brasil, porque o nosso Ceasa, por ali, irradia para o Brasil tudo, não é? Então, é um lugar realmente que o doutor Alves Paulinelli é apaixonado tanto quanto nós, e que realmente ali tem a cara dele, de lugar realmente diferente. Então, quando eu falo que eu gostaria muito de estar lá, eu falo que o dia que eu parar de ser deputado, eu quero ir para a roça, que eu mexo com fazenda também, mas quero ir para o Ceasa também, mas não é para ser funcionário, não quero, é para ficar no meio dos seis lá, sabe, gente? Eu gosto de andar de madrugada, o Cacau levanta duas horas da manhã, sabe? e eu levanto as quatro. Mas é isso, sabe, gente? É fantástico. Mas o nosso presidente, o Itadeu Martins Wey, também um grande parceiro, onde diz que a Ceasa Minas está de tal modo incorporada ao cotidiano dos mineiros, que parece constituívo, desde sempre, contribuindo com a regularidade da oferta e com a qualidade dos produtos ofertados. Esta presença fundamental tem seu marco fundador em 1974 com a instalação do entreposto em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, com 20 pavilhões. 50 anos depois, o centro de abastecimento do Estado conta com 43 pavilhões, reunindo centenas de lojas, milhares de produtores, e milhões de consumidores, tudo passando pelo Ceasa. Esses números que são superativos, hoje a Ceasa Minas fala com que ela ocupe o terceiro lugar no ranking nacional de vendas de hortifruti e grangeiros, comprovando o slogan de sucesso, plantando o futuro, comendo saúde, plantando o futuro, comendo saúde e distribuindo cidadania. Hoje a Ceasa Minas ostenta o título de mais diversificada da América do Sul, oferecendo frutas, legumes, verduras e ovos e também participando fortemente do comércio de itens como açúcar, ovos, arroz, feijão, carnes, pescados, vaticínios, temperos, batatas, cacau. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais reconhece que a Ceasa Minas tem a importância estratégica para o Estado, por estimular a produção mineira e abastecer, aqui está falando 12 milhões, eu acho que é muito mais, de pessoas, além de cumprir uma importante função social de fortalecer o homem do campo. A Ceasa Minas desempenha um papel indispensável na formação de preços de produtos sujeitos a variações quase diárias, além de contribuir para o desenvolvimento do Estado, seja na política de segurança alimentar, seja na formação de cadeias produtivas, seja no apoio ao pequeno produtor rural. Como se não bastasse, sua atuação se estende ainda à área social, da qual o Programa de Dispulsão de Alimentos, o PRODAL, é o maior exemplo. Essas ações ilustram com êxito a missão da Ceasa Minas de promover soluções e abastecimento para o desenvolvimento equilibrado do sistema agroalimentar, garantindo acesso a alimentos mais frescos e com a melhor qualidade possível. Nesta oportunidade, destacamos também o nome do Dr. Aves São Paulo e Neve, ex-ministro da Agricultura, que exerceu um papel fundamental na agricultura brasileira e mundial, e que, como secretário de Agricultura de Minas Gerais, implantou um novo modelo de abastecimento. Representando o povo mineiro, desejamos que, nos próximos 50 anos, a Ceasa continue não só na unidade de contagem, mas também em Juiz de Fora, Uberlândia, Caratinga, Barbacena e governador Valadares, plantando o futuro, colhendo saúde e distribuindo cidadania. Muito obrigado. após o encerramento regimental, ouviremos a Bombeiro Instrumental Orquestra Show Bios, que vai apresentar as seguintes músicas. Para Lennon e McCartney, Dilo Borges, Fernando Brant e Márcio Borges, Beguin, Bobby Gaudio e Peggy Farina, por gentileza, permaneçam em seus lugares para prestigiar essa maravilhosa apresentação. A presidência manifesta todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião especial de segunda-feira, às 15 horas, dia 15, às 19 horas, destinado também a homenagear o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, Ucrania e Minas, pelos 90 anos de sua fundação. Levanta-se à reunião. Com vocês, Bios. 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 Tchau, tchau. 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 Boa noite a todos e obrigado. Tchau.